Fala Família Junior Brasil, como vocês estão, beleza moçada? Começando mais um vídeo pra vocês, tá o friozinho, tá o vento, estamos no posto lá com as sujeitas, vocês sabem. Onde eu estou? É aqui que acontece os encontros de carro. Eu não sei o dia certo, estou a passeio, estou voltando de São Paulo, estamos indo pra Campinas, passando por aqui. Mas vocês já devem ter visto bastante nos canais de youtuber. E também no canal do Petrohead, do Luan Petrohead. Olha o Camargo fazendo graça. É o seguinte, pessoal, quem não está sabendo o que está acontecendo, já acompanha a nossa trip, vai no vídeo anterior. Estamos em São Paulo, a gente está pousando em Sumaré, fica 100 quilômetros de São Paulo. Hoje a gente acordou cedo, fomos pra São Paulo já buscar o garrafão de nitro da Maus. Onde o Camargo Racer vai colocar nitro nesse Sandero RS. Vai ficar show, blisado, vai ficar massa. O Camargão está querendo colocar... Vai me deixar pra trás, segura aí. O Camargão está querendo colocar, subir aí uns 30 cavalos no RS. A garrafa é de 4,5 kg. A garrafa já está lá no porta-mala. Daqui a pouco eu vou filmar pra vocês como que vai ficar. Ficar massa. A garrafinha vai ficar empezinha e tal. A garrafa vermelha pra combinar com o RS. Você ficou com medo? Cara, não entendi nada nesse Largão. E é isso aí, pessoal. Na verdade, eu estou fazendo esse vídeo. A gente já comeu tudo e gravei lá comendo. Comeu McDonald's. Esse aqui comeu comida, gordo, né? E agora que eu estou fazendo a abertura do vídeo, é isso aí. Mas esse é um poço famoso. Depois digita aí, pra você ver nos outros canais. Lago Azul. Aqui o Fih chora e a mãe não vê. Nesse tempo o Luan veio aqui e bugou o rolê de Ferrari. Tem um vídeo bem massa aí. Pesquisa pra vocês aí, moçada. Beleza, moçada. Já se inscreva no canal. É vídeo todo dia às 8 horas ou às 11 da manhã. Siga nas redes sociais também. Arroba o canal do Brasil Brasil. Meu amigo Camargo Reis. Se inscreva no canal dele também. Quem não está entendendo nada, caiu aqui de paraquedas. Não está entendendo nada que está acontecendo. Já volta nos vídeos anteriores pra você entender nossa trip. A gente estava em Londrina, Paraná, no Ultimate Drift. Venho pra cá porque ele vai fazer um upgrade nesse Sandero RS. Esse Sandero aqui, eu vou falar algumas coisas. Você falou, é 2.0. Ele está com 16 válvulas. Ele está com cutback. Está com intake também. Intake, molas. Suspensão. Molas V-back, suspensão. E agora? Agora ele quer subir um mapa. A gente vai pra Torque One. É isso aí. O carro também está com um catalisador no carro. E bora. Já programou aí o... Já programou. Partiu, moçada. Estamos indo pra Campinas. Torque One. Nosso amigo Tower. É o que vai subir um mapão no Sandero. Tower manja demais. A gente chegou ontem na Torque One. Assustou a quantidade de up que tem lá. Pessoal do céu, lá é o ninho mesmo do up. Algum inscrito que tiver, quiser mexer, não adianta. O melhor lugar do Brasil que tem é na Torque One. E vamos que vamos, moçada. Você vai cair ainda. Esse carro aqui, quando ele pisa, joga pra... Ó, ó, ó. Começa a subir com a gente. E a mão? E a mão no volante? Olha. É muita pressão, gurizada. É muita pressão. Beleza, moçada. É isso aí, gurizada. Chegamos aqui na Torque One. Aí, ó. Aqui eu falo pra vocês. Aqui é a casa, hein? Já já eu vou filmar lá dentro pra vocês. Vou mostrar um pouquinho da garrafa aqui pra vocês da Mouse. Deixa eu mostrar aqui a garrafinha. Aí, pessoal. Rapaz, eu jurava que esse homem era gordo. Vocês acreditam? E o cara é maravilhoso. Aí, moçada. Garrafinha da Mouse. Gurizada. Top, top, top. É isso aí. Família, tamo aqui agora no Lava Jato. Trouxemos o Sandero RS pra lavar, pra tomar um banho, pra ele ficar com aquela corzinha de batom. Que é foda, hein? Nossa, tá sujo, velho do céu. Mas não deixa de ser bonito. Você vai deixar ele no gloss hoje? Vai deixar no gloss, brilhando? Hoje ele tem que ficar bonito, mano. Ele tem que voltar o que ele era, né? Brilhoso. E amanhã começa? Amanhã ela vai internar ele pra instalar o kit nele, né? A ideia, rapaziada, é deixar na faixa de 30, 35 cavalos. Foi o que eu falei. 30 cavalos. Nada dá mais que isso. O nítolo, 30 cavalos. Só que você não vai subir remap? Então, vai subir mapa. O carro não tem catarrofador. O carro tem catchback. Tem intake. Camargão vai dar mais que 30, velho? Só do jeito que tá ali. Se subir o mapa, eu acho que esse carro vem, tipo... A última vez que eu passei, esse carro tinha 122 de roda. Se subir o mapa da Torque 1, eu acho que esse carro vai beirar, tipo, 129 de roda. Entendeu? Mais 30. Vamos falar 130. Mais 30, mano. 160 de roda pra esse carro tá ótimo. Não precisa mais do que isso. Cara, até porque o carro é leve, né? O carro é leve, não é um carrão. É, não preciso mais que isso. Você tá doido. E outra, tipo, qual que é o B.O.? O B.O. é o seguinte, esse carro... A taxa de compressão desse carro aí, mano, ela é alta. Então, tipo, ele tem que render no motor. É um carro que ele foi feito pra render bem no motor. Então, tipo, não dá pra você vir com muita pressão. Porque senão, meu irmão, a bielinha vai assim. Foi o que eu falei. Essa da B.O. é mais massa. Ela dá só aquela entortada. Cruzador que a gente acabou de achar. Um landalzão. Aí, ó. Motorzão V8, mesmo motor Maverick. 300 cavalos. Esse carro aqui é pra... Você já viu? Normalmente... É o V8. Então, é o mesmo motor de Maverick. Vê que massa, moçada. Esse carro... Cara, deixa eu contar pra vocês. Eu gravei um landal e perdi o vídeo. Vocês acreditam? Um landalzão desse. Máquina, máquina. Isso aqui, né? Você tá doido. Isso aqui era o carrão famoso de carro de presidente. É show. Esse carro aqui é show, moçada. Olha o bancão traseiro dele. Conforto, ó. Você tá doido. E o tamanho dele? 4 metros de carro. Mas isso aí, pessoal. Aqui no Sampa tá fresquinho. Vamos esperar o Camargão lavar o RS. Hoje não vai mexer, pelo que vocês viram, né? Ele falou que só amanhã a gente vai voltar lá no Target One. O carro tá imundo. Ó a curva. Estamos aqui. Qual que é o nome aí? Fará. Fará. Tava jato do Fará. Fará Automotiva. Ó. Estamos tirando as coisas do carro aqui. Nossa senhora. O homem do saco. É, família. Vamos esperar ficar pronto. Vamos ver o resultado do antes desse carro. Vai ficar de daço desse jeito pro depois. Beleza. Ficamos juntos. Até daqui a pouquinho. E esse é o resultado final do RS. Limpinho. Só no gloss. Pronto pra entrar no pátio da Target One. E receber os upgrades. Aí, gurizada. Show. Ficou show. Aí, ó. Camargão tá conversando. Camargão tá conversando com o Tower. Olha o Ninho. Ninho do Up. Cê tá doido. Ó. Agora. É isso aí, pessoal. Chegamos aqui. Vamos. Ah, ó. Que massa. Vou mostrar pra vocês. Gurizada. E olha o que eu encontrei aqui na hora que eu desci do RS. Cê tá doido, tio. Veloso Furioso. Aí, ó. Colocar do lado do Luan. Petrored. Civicão. Show de bola. Mas é isso aí, pessoal. Hoje não vai mexer no carro. Então, vou encerrando o vídeo por aqui. Amanhã eu já... Na hora que deixar de manhã, a gente vai acompanhando tudo. A Torque One fica ali, ó. Aqui eles fazem toda a parte de troca de turbina. Stage 2, 3, 4. E TR1. E ali, de fato, é onde que eles fazem a parte de pigback. A parte da empresa mais comercial. Saca? Beleza? Então é isso aí. Vou encerrando o vídeo por aqui. Moçada, vai deixando o like. Não se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação também. E siga nas redes sociais. Beleza? Essa é a nossa trip. Seja bem-vindo. Tamo junto. Valeu. Rumo a 5 mil. Fui. Tchau, tchau.